Uma campanha que ajuda no combate à pobreza menstrual em todo o estado aqui de Santa Catarina chegou na região de Rio do Sul. A PAI de Pouso Redondo recebeu absorventes e a Gabriela vai trazer agora informações sobre essa iniciativa. Contigo, Gabriela. Pois é, essa campanha que se chama Dignidade Menstrual arrecadou 2.196 absorventes para as mulheres da PAI de Pouso Redondo, que fica aqui no Alto Vale do Itajaí. O evento, organizado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e também pela Diretoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi acompanhado pela juiz e diretora do Foro da Comarca de Trombudo Central. A pobreza menstrual, segundo ela, é caracterizada pela falta de acesso à higiene pessoal durante o período menstrual por carência de recursos financeiros, de infraestrutura ou até mesmo de conhecimento. Esse problema é agravado por variáveis que envolvem a desigualdade social, de renda e acaba se tornando mais um fator de desigualdade de gênero. E desde o último mês de março, essa campanha já arrecadou mais de 40 mil absorventes em várias regiões do estado de Santa Catarina, o que só reforça a importância de iniciativas como essa. Eu volto contigo aí no estúdio. E aí E aí